E a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, quer saber a opinião do brasileiro sobre o projeto da ferrovia entre Belo Horizonte e Candeias, na Bahia. E este é o tema do quadro Participe desta semana, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão. Boa noite. A ANTT iniciou um processo para receber contribuições da sociedade sobre o projeto dessa ferrovia entre Belo Horizonte e Salvador. Uma ferrovia que vai ter 1.400 quilômetros de extensão, vai passar por 52 cidades e também faz parte do programa de investimento em logística, como a rodovia Sailândia Barca Arena, que nós vimos na reportagem. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Jean Mafra dos Reis, Superintendente de Infraestrutura de Serviços de Transportes Ferroviários de Cargas da ANTT. Quem é que pode participar desse processo com contribuições para o projeto da ferrovia? Boa noite. Boa noite. O processo chamado tomada de subsídio, toda a sociedade representada por seus agentes, seja organizado por meio de associações, pessoas comuns mesmo, agentes do mercado, interessados com a própria ferrovia, usuários, eles são as entidades que a gente quer ouvir nesse processo. Depois desse primeiro passo chamado tomada de subsídio, quais são os outros até a construção da ferrovia? A etapa seguinte da tomada de subsídio é ainda um processo de participação chamado audiência pública, aí num aspecto mais formal, inclusive para definição definitiva do traçado. E a partir daí nós vamos entrar na fase chamada de plano de outorga que o Ministério do Transporte, a gente encaminha para o Ministério do Transporte para esse plano de outorga dessa ferrovia ser possível, ser implantado. Em seguida, o processo junto ao TCU e na fase seguinte o próprio leilão e do leilão a assinatura do contrato. E existe uma previsão de quando essa ferrovia vai estar concluída? A previsão é conclusão dos trabalhos de licitação até final do ano e assinatura do contrato na expectativa até o primeiro semestre de 2014. Que setores econômicos podem se beneficiar com a construção dessa ferrovia? Na região, a gente vai estar ligando o sudeste ao nordeste através dessa ferrovia e a gente imagina o setor de petróleo, derivados do petróleo, o setor de contêiner e minério de ferro e grãos eventualmente. Que tipo de contribuição as pessoas podem dar nesse processo? Nessa fase é fundamental a boa escolha do traçado. O traçado é fundamental para que a ferrovia tenha sucesso no sentido de atingir as áreas que ela tem que atingir e não só no sentido de desenvolver, mas agregar valor a essas regiões. E aí a importância do traçado. A principal discussão nesse momento é se o traçado foi bem escolhido sob o aspecto social, econômico e ambiental. Se não estamos atingindo áreas quilombolas, áreas indígenas e que ele vai atingir o seu objetivo que é produzir o transporte daquela região em termos de cargas. Também agradeço então aqui a participação de Jean Mafra dos Reis, superintendente de Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas da ANTT. E lembrando que este processo vai funcionar até o dia 19 de julho e as contribuições podem ser feitas pelo site www.antt.gov.br. Renata. Obrigada Carandina pelas informações ao vivo.